A dor da gente é dor de menino acanado, menino desequilizado, o burral do mundo apenado. Que salta aos olhos, o balão gemido, o balão assombrado, o balão assombrado, é dor de nem poder chorar. A dor da gente é dor de menino acanado, menino desequilizado, o burral do mundo apenado. Que salta aos olhos, o balão gemido, o balão assombrado, o balão assombrado, é dor de nem poder chorar. Mãe de homens que nem tiram mãos amassados, mansos meninos dormados, massa de medos iguais. Amassando a massa, mão que amassa a comida, estupe, modela e castiga, amassados homens normais. Saudosa malota, malota querida, de onde nós passemos e as filhas das nossas vidas. Saudosa malota, malota querida, de onde nós passemos e as filhas das nossas vidas. Joga as cascas pra lá, meu Deus. Joga as cascas pra lá, meu Deus. Eu não sou culpado, meu bem, de o seu novo amor, nem pago do passado. Comprei camisa de seda, pego de limpo importado. Tem molho no balcabelo, fez um pesante invocado. Mas você se casou, e eu não fui convidado. Sim, mas você se casou, mas você se casou, e eu não fui convidado. Vou lhe dizer o que eu acho, sem nenhum constrangimento. Quem tem dedo muito baixo não se mete em casamento. Diga pro seu novo amor, essa ele tem que saber. Quero 50% do investimento que eu fiz em você, mas eu... O subcomandante do navio da liberdade comandado por Zumbi vai ser chamado aqui agora, Gilberto Gil. Boa noite, gente. Gilberto Gil, um dos cantores mais populares do Brasil e conhecido internacionalmente, fala dos festivos antigos que foram derrubados em Afrique e também de l'organização do próximo festival à Dakar. Gilberto Gil é, atualmente, o presidente do Comitê Nacional Brasileiro. A nossa delegação brasileira ao FESPAC, o festival pan-africano que vai se realizar a partir de dezembro deste ano em Dakar, na África. e ainda um dos cantores mais populares do Brasil. E aliás o que o mundo tem que tomar. E aliás, tem que tomar. Um dos cantores, os cantores mais populares do Brasil. E aí? No, 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 no. Em quem eu me lembro, a gente sentado ali, na grama do planeta, sobre o céu. Observando estrelas Junto a fogueirinha de papel Quem tá no frio Quem tá no frio E comentou você Os pés de manhã Pizaram o chão Eu sei A parte livre Mas se Deus quiser Tudo, tudo, tudo Paga pé Paga pé Tudo, tudo, tudo Paga pé Aplausos 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.